Coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que eras Tenho o Senhor, amém, só me te dou e mais dinheiro A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, mas se fechar Continua sem Deus, já pensa-me é Ele é Deus, sem nada eu for Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus Minha fé, confiança firmada Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que eras Dele vencer, amém, só me te dou e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar Se a doença vier, ser curado é o fogo Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus Deus, não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Se a doença vier, adoro pelo que Ele é Se a doença vier, sempre será Deus Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar Eu adoro pelo cu de a Ireneivos Se a doença vier, quem é caramba Sim, não adoro pelo que ele é Se a doença vier, seja o louvor Se a doença vier, não adoro pelo que Ele é Se a doença vier, continua sendo Deus Que Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, se a porta abrir Mas se fechar De noite Se a doença vier Se curar De um fogo Se tudo der certo Mas se não der Você não vai ser De onde Deus Fizer Aleluia, aplausos ao nome do Senhor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Bodeado de glória Eis adorado Vindigo a Tua hora Se o Senhor Fiz Santo, Santo Incansável Deus Santo, Santo E eu O homem tão falho Pedir E por os lábios O que o Deus tão grande Mas se eu Viu de importância Vem Então me toca Com essa frase A sua placa E me transforma E me transforma Vem E me purifica Vem Vem E como diz 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 E o E como diz E como diz E como diz E como diz E o E como diz E o E como diz E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Tua paz é dor em meu ser Tudo que é o mais velho é de ver Viva a tua glória e glória Tua paz é grande e real Tua paz é dor em meu ser Tudo que é o mais velho é de ver Viva a tua glória e glória Tua paz é grande e real Tua paz é dor em meu ser Tua paz é grande e real Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória eu quero Glória a Deus Aplauda o nome do Senhor Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Se o sol se pôr e a noite chega Tu és e me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o sol se pôr e a noite chega Me traz a dor pra respirar Me faz andar Sob as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu abrigo És o meu abrigo Minha paixão Minha canção Minha paixão E o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chega Se o sol se pôr e a noite chega Tu és quem me guia Sua tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o sol se pôr e a noite chega Tu és meu abrigo Se o sol se pôr e a noite chega Se o sol se pôr e a noite chega Tu és o sol se pôr e a noite chega Tu és o Deus da minha salvação És o meu abrigo Minha paixão Minha canção E o meu louvor Amém. 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 Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, cante, a minha glória é fazer com que conheça. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como em zero aviso que cobre o sol de jardim, esconda o rosto pra que tu afaste. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Amém. 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 É a Tua presença, diga bem, é a Tua presença, que me faz expulsar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. É a Tua presença, diga bem, é a Tua presença, que me faz expulsar, 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 que me faz confiar em Ti. É a Tua presença, é a Tua presença. É a Tua presença, diga bem, é a Tua presença. Glória a Deus, aleluia, aplauda o nome do Senhor. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de Ti. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Espírito, vem, Espírito, vem. Espírito Santo. Espírito Santo. faz meu coração arredo de novo fazendo todo o medo desaparecer e assim sobre mim o novo amanhecer eu quero viver algo novo vem me visitar hoje aqui eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Santo eu quero viver algo novo faz meu coração arredo de novo fazendo todo o medo desaparecer fazendo sobre mim o novo amanhecer eu quero viver algo novo é o novo amanhecer é como o nosso Deus em quem é como o nosso Deus é o novo amanhecer eu quero viver não é como o nosso Deus é o novo amanhecer eu quero viver mais de novo amanhecer eu quero viver Grandes coisas não podem Grandes coisas não acontecerão Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhecerá E minha fé será recompensada E o meu Deus não vai Eu posso até estar querido Mas nunca destruído Eu posso ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhecerá E minha fé será recompensada Eu quero viver algo novo Eu posso até sofrer E minha fé será recompensada Eu posso até sofrer Mas eu posso até sofrer Sim, Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá, e minha fé será recomeçada E o meu Deus não falha, não falha, não falha Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, sem Deus socorro Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz reenxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as almas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz reenxergar Mesmo cego me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pelo vento Deus proverá Deus proverá Eu vivo pelo vento Eu vivo pelo vento Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pelo vento Deus proverá Deus proverá Eu vivo pelo vento Eu vivo pelo vento Deus proverá 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 Dá um descanso Dá um descanso aí pra esse banco Pra essa cadeira Não sei de que forma vocês chamam Glória a Deus Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Vamos cantar um louvor bem conhecido queridos Na Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Pai A qual nós adoramos, a qual nós buscamos Ele busca os verdadeiros adoradores E creio que nessa noite só tem verdadeiro adoradores aqui nesse lugar Aleluia 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 Então cante pra Ele em Espírito e em verdade Eu sei que a igreja toda conhece Porque é um louvor bastante conhecido Meu querido Diga a Senhor Em Espírito Em verdade Adoro a Ele Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Amém. 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 Deus te abençoe, Senhor, te abençoe, o nosso nome é meu, pra te adorar, ó Deus, porque eu nasci, ó Deus, Jesus, Teu prazer é te louvar, Teu prazer é ensar, cruzados do Senhor, Teu prazer é viver, na casa de Deus, onde foi o amor, a igreja toda a vida te adorar, ó Deus, Eu nasci, ó Deus, meu prazer é te louvar, ó Deus, Eu nasci, ó Deus, meu prazer é te louvar, ó Deus, eu nasci, ó Deus, meu prazer é te louvar, ó Deus, eu nasci, ó Deus, meu prazer é te louvar, ó Deus, eu nasci, ó Deus, meu prazer é te louvar, 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 Teu prazer é estar Nos raios do Senhor Teu prazer é viver Na casa de Deus Onde fui o amor Adorando ao Senhor Glória a Deus, levanta sua mão para o lado E a praia do homem que o Senhor Aleluia, Senhor